Olá, pra você que se liga nas emoções do futebol goiano, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast da Federação Goiana de Futebol. Hoje destacando a segunda parte, falando sobre a primeira rodada do segundo turno, a abertura do segundo turno do Goianão 2020. Já fizemos o podcast com a primeira parte, destacando os três primeiros jogos da rodada, Grêmio Anápolis e Vila Nova, Goiás e Anapolina, Jaraguá e Goianésia. Agora, traremos aqui as informações dos outros três jogos da rodada. Eu sou o Ítalo Ramalho, apresento pra vocês aí todas essas informações. Começando então neste domingo de carnaval, no meio da folia também, tem jogo pelo futebol goiano, tem jogo pelo campeonato goiano 2020, na cidade de Anápolis, estádio Jonas Duarte. Anápolis e Atlético se enfrentam às quatro horas da tarde. O árbitro da partida, Jefferson Ferreira, assistente número um, Paulo César Almeida, assistente número dois, Tiago dos Santos, quarto árbitro, Leandro Cardoso, analista de arbitragem, é o Cleiber Elias. Então vamos com as informações do Anápolis, o galo da comarca, quem conta tudo pra gente é Tony Marizu. Alô, Ítalo Ramalho e aos amigos conectados aqui no podcast da Federação Goiana de Futebol. O Anápolis Futebol Clube, após a boa vitória no último domingo contra a Aparecidense, 3x1, vivendo uma semana bastante agitada, véspera do jogo contra a equipe do Atlético. Primeiro, a saída de dois jogadores. Valfrido, titular absoluto, ele recebeu uma proposta do Quinde Perecicaba e acabou deixando o Anápolis Futebol Clube. Atacante Vinícius também recebeu uma proposta do Avenida, lá do Rio Grande do Sul, também deixou o alto da Bovista. Mas o Anápolis anunciou essa semana três contratações. Paulo Vítor, ala pela esquerda, 31 anos de idade, ele que estava no Macaé. Zambi, atacante, 32 anos, estava também no Macaé. E o atacante Maranhão, 27 anos de idade, ele que estava no Jacobina. O técnico Toninho Cecílio, que ainda ganhou quatro problemas para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Atlético. Ala esquerda, Rafael Soares, desconforto no adutor da coxa, está entregue ao departamento médico e passou a ser dúvida. Zagueiro João Paulo, estiramento muscular, este já está vetado, não enfrenta o Dragão no próximo domingo. Volante Batista, entorce no tornozelo, também entregue ao departamento médico, dificilmente terá condições de participar da partida. E o atacante Paulinho, que acabou sentindo uma lesão na panturrilha, o jogador também está entregue ao departamento médico e vai fazer um teste no vestiário. Com essas dificuldades, o time que treinou hoje à tarde e o provável Anápolis para o jogo contra a equipe do Atlético é Jefferson para o gol, da Silva na ala pela direita, Luizão, que vai substituir o zagueiro João Paulo, Felipe e Rafael Soares na ala pela esquerda, ou Paulo Vítor, que pode fazer a sua estreia. No meu campo, Batista ou Renan, Rafael Jatay e Rafael Oller, no ataque Maranhão, que entra no lugar do Valfrido, Zambi ou Paulinho e Roniel. Esse deve ser o time do Anápolis para o jogo contra o Atlético. Tony Marizu, repórter da Rádio Manchester News FM, Anápolis, para o podcast da Federação Goiana de Futebol. Como será que vai o dragão para esse jogo do domingo de carnaval? Quem fala para a gente é Alex Rodrigues. Fala, Ítalo Ramalho. Um abraço todo especial para o amigo que nos acompanha aqui no podcast do Goianão. O Atlético vai jogar contra o Anápolis domingo, quatro da tarde, no estádio Jonas Duarte, em busca de voltar ao caminho das vitórias no campeonato estadual, já que vem de empate contra o craque em 0x0 na última rodada no jogo realizado no estádio olímpico. O técnico Cristóvão Borges vai fazer mudanças na equipe para este compromisso. Pelo menos três já são certas. O Atlético vai ter na zaga a volta de Oliveira, que foi poupado do jogo contra o craque. O Éder foi o titular na ocasião. No gol, Jean foi titular contra o craque. Para o jogo de domingo, Koslinski, que é o titular da posição, retorna ao gol rubro negro. No meio campo, Jorginho, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, também voltará para a equipe. Mas o Cristóvão tem uma baixa. O volante Edson, que havia sido o titular em todos os jogos do Atlético nesta temporada, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Caio Vinícius seja o substituto. Então, o provável Atlético para enfrentar o Anápolis no Jonas Duarte, no próximo domingo, às quatro horas da tarde, tem o Koslinski no gol, Reginaldo na lateral direita, a zaga com Oliveira e Gilvan, Nicolas na lateral esquerda. No meio campo, Caio Vinícius, Marlon Freitas e Jorginho no ataque, Matheus, Ferrares e Renato Kaiser. Lembrando que o atacante Júnior Brandão, recém-contratado, de volta ao Atlético, onde fez sucesso em 2018, ele foi regularizado, já teve o nome publicado no BID, e está à disposição, podendo estrear nesta partida de domingo. Com informações do Atlético, Alex Rodrigues, da Rádio CBN. No estádio Aile Pinheiro, em Goiânia, Goiânia e Aparecidense se enfrentam às quatro horas da tarde deste domingo, dia 23 de fevereiro. O árbitro da partida, Anderson Gonçalves, assistente número um, Leone Carvalho, assistente número dois, Júlio César Faleiro, quarto árbitro, Klebert Pereira, analista de arbitragem, é o Vicente de Paula. E com as informações do Goiânia, o Galo volta, Alex Rodrigues, para contar tudo para a gente. Ítalo Ramalho, amigos aqui do podcast, o Goiânia vive uma situação complicada dentro do campeonato estadual, está na zona de rebaixamento, é uma situação muito incômoda. O técnico Finazzi, que vem de um tropeço, o Galo perdeu para a Napolina, na última vez que esteve em campo, em Anápolis por 1x0, vai jogar em casa. O estádio vai ser o da Serrinha, já que o jogo foi remarcado para lá, o Goiânia não tem tanto apelo de público, o gramado do Olímpico vinha sendo muito desgastado, e aí por isso o jogo vai acontecer no campo do Goiás, que vem passando por obras, mas não será problema para receber esse jogo. O técnico Finazzi ainda não definiu a equipe, ele ganhou reforços nos últimos dias, como por exemplo, o Stuart, jogador que já foi da base do Palmeiras, já passou por equipes importantes do futebol brasileiro, é meio atacante e agora está no Goiânia. Outro jogador contratado e apresentado ao longo da semana, o volante Adriel, ele que começou o ano no Vila Nova, não recebeu oportunidades, pediu para sair do Vila, e em seguida foi apresentado pelo Goiânia. O Finazzi faz mistério com relação à escalação, é certo que ainda tem treinamento pela frente para poder definir a equipe, mas deve sim fazer modificações com relação ao time que jogou contra a Napolina, uma delas na formação tática, saindo do esquema 3-5-2 para o esquema 4-3-3, jogando com mais homens de frente, levando em conta que o Goiânia precisa de um resultado positivo para tentar deixar a zona de abaixamento e respirar um pouco mais aliviado nessa reta final do campeonato estadual que começa neste final de semana. Com informações do Goiânia, Alex Rodrigues, da Rádio CBN. E o adversário do Goiânia, neste domingo, será a Aparecidense. Com as informações do Camaleão, quem vem aí é Igor Ferreira. Um abraço, Ítalo Ramalho, e a todos os amigos que acompanham o podcast da Federação Goiânia de Futebol. 22%, e esse é o aproveitamento da Aparecidense no Campeonato Goiano. O Camaleão ainda não conseguiu agradar com um bom futebol nessa temporada, e o resultado disso é a posição da equipe na tabela. O time ocupa a penúltima colocação com apenas quatro pontos em seis jogos. Para sair da zona do rebaixamento e mudar esse patamar do clube na temporada, o time terá um confronto direto contra o Goiânia, lanterna da competição neste domingo. Quem está com a corda no pescoço é o treinador Romerito, que assumiu a equipe na terceira rodada, mas não conseguiu convencer. Para ter sobrevida no cargo, o comandante precisa consertar algumas falhas, principalmente na parte defensiva, já que o clube tem a pior defesa, ao lado da Napolina com 11 gols sofridos. Para isso, o treinador terá a volta do zagueiro Ícaro, porém ele deve ficar no banco de reservas diante do Goiânia. Em relação à equipe, Romerito continua sem poder contar com Rafael Luz e o lateral Gabriel, que se recuperam de lesão. O time deve se manter o mesmo da última rodada, que foi derrodada pelo Anápolis, com Edson, Rafael Cruz, Robson, Garuti e Hélder, Thiago Ulisses, Alisson e Robert, Albano, Aleilson e Alex Henrique. Vale destacar que nesta semana a equipe acabou perdendo o auxiliar técnico Wesley. O ex-jogador, que também exercia a função de analista da equipe, irá assumir a coordenação técnica das categorias de base do Atlético. Essas são as informações da Aparecidense. Comigo, Igor Ferreira, para o podcast da FGF. Enfrentando graves problemas com a questão das chuvas na cidade de Catalão, o craque tem tido dificuldade em mandar seus jogos no estádio Genervino da Fonseca. O jogo seria no próximo domingo, craque e Iporá, dia 23 de fevereiro. Já foi remarcado para quarta-feira, 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Mas, ainda há alguns mistérios em torno dessa partida, que terá a arbitragem de Rubens Paulo dos Santos, assistente número 1, Fabrício Vilarinho, que é da FIFA, assistente número 2, Márcio Marques, quarto A, para o Alcino Neto, analista de arbitragem será o Júlio César Mota. Então, para atualizar as informações desse jogo aí, craque e Iporá, quem fala com a gente é Robson Macedo. Olá, Ítalo. O craque de Catalão não joga nesse fim de semana na abertura do retorno do campeonato goiano. O Leão do Sul só volta a campo na quarta-feira, contra o Iporá. Mas o local da partida ainda está indefinido. Na segunda-feira, representantes da Federação Goiana de Futebol vem a Catalão para avaliar o estádio Genevino da Fonseca. Se o gramado estiver bom, a partida contra o Iporá será na quarta-feira, às oito e meia da noite. Caso o gramado seja vetado, esse jogo será transferido para Ipameri, a cerca de 60 quilômetros de Catalão. Quer um palpite, Ítalo? Esse jogo será em Ipameri, já que as chuvas não dão trégua aqui em Catalão. Quanto ao time, Ítalo, os jogadores e o técnico Carlos Abelo ficaram satisfeitos no empate de 0x0 contra o Atlético. O time mostrou evolução, principalmente na marcação e na dinâmica de jogo. O que falta? Há uma melhor pontaria do ataque, já que o craque, em seis partidas, fez apenas um gol e é o pior ataque do campeonato goiano. O técnico Carlos Abelo ainda procura um companheiro ideal para Júnior Batata, já que Gabriel, que seria uma alternativa, ele se machucou e ainda é dúvida para a partida. Para a quarta-feira, o técnico deve manter basicamente o time que jogou contra o Atlético, com Bruno Fuso no gol, Evandro, Renato, William, Bruno Leite ou Maninho. No meio de campo, Gilberto, Paulinho Santos, Medina e Andrezinho. E no ataque, Júnior Batata, Gabriel ou Peixoto. De Catalão, com as notícias do craque, Robson Macedo. Chegamos ao final de mais uma edição do podcast da Federação Goiana de Futebol, esse da primeira rodada do segundo turno do Goianão 2020, dividido em duas partes, terminando agora a segunda parte, com mais três jogos, trazendo para você todas as informações sobre os times, como vão a campo, as informações da rodada para você ficar por dentro de tudo o que rola no Campeonato Goiano 2020. A apresentação e edição foram minhas. Ítalo Ramalho, aguardo todos vocês para as próximas edições do podcast da Federação Goiana de Futebol. Um grande abraço a todos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.